Olá, querido irmão, querida irmã, é um prazer enorme encontrar com você mais uma vez. Eu quero te dizer que você é muito bem-vindo no nosso canal, nas nossas mídias sociais. Você é um escolhido do Espírito Santo de Deus. Você que está recebendo esse vídeo, você que está entrando nesse ambiente, você faz parte do plano de Deus. O Espírito Santo quer te tocar através desse vídeo. Eu creio que nos nossos últimos encontros, nos nossos últimos episódios, você foi tocado pelo Espírito Santo. E Ele quer continuar a fazer essa obra no seu coração. Ele quer arrumar a casa. A casa é dEle. Ele quer arrumar a casa para habitar com liberdade. Ele quer chegar dentro de você e espreguiçar. Ele quer chegar dentro de você e ter total liberdade. Portanto, irmão, vamos continuar aprendendo juntos sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós temos nos colocado como um canal para abençoar a sua família. O nosso objetivo é abençoar a sua casa. É fazer com que a pessoa do Espírito Santo, ela habite dentro do seu lar. E mais, dentro do seu coração, do teu Espírito. Amém? Vamos caminhar. No nosso último encontro, nós deixamos aqui um lembrete para você. Nós dissemos o seguinte. Lembre-se, o Espírito Santo é doce, gentil, compassivo, consolador. Mas não se esqueça de que Ele é forte e poderoso como um guerreiro. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. O próprio Deus que habita dentro de você, que fez questão de fazer morada dentro de você. Ele é gentil, Ele é compassivo, Ele é amigo, consolador, mas Ele é o próprio Deus. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Imagine um guerreiro forte, um guerreiro, um guerreiro que não encontra nenhum tipo de adversário para com Ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o Espírito Santo que quer fazer morada dentro de você. Então, muito cuidado. Esse relacionamento tem que ser um relacionamento puro, verdadeiro, sincero, santo. Santo. Você tem que se relacionar num nível de santidade com o Espírito Santo. Num nível de santidade com Ele. Você precisa alcançar um nível de intimidade jamais alcançado. Você precisa tocar em algo que você ainda não tocou no Espírito Santo. Deixar Ele tocar em áreas da sua vida que você ainda não permitiu que Ele tocasse. Ele é o próprio Deus. Não há nada impossível para Ele. Amado, talvez você esteja carregando feridas. Feridas que foram abertas no passado ou até mesmo na sua infância. Ei, amigo, eu quero te dizer, amiga, eu quero te dizer que o Espírito Santo, Ele cura, Ele tem o remédio para curar qualquer ferida. Ei, se renda a ação do Espírito Santo. Palavras que foram lançadas no passado. Palavras que foram ditas a seu respeito no passado. Não, não, não. Ei, o Espírito Santo de Deus, Ele quer te curar. Ele quer te lavar. Quer lavar as suas feridas. Quer tornar suas vestes brancas. Você se rende? Você se rende à operação do Espírito Santo? Você permitiria que o Espírito Santo te tocasse nas áreas mais ocultas da sua vida? Permita, permita, permita aquele toque. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Você se lembra que Ele produz a paz? Ele produz a liberdade. A palavra do Senhor nos diz que onde há o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. Ele quer te libertar, querido. Ele quer te libertar. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhar. Bom, Ele quer habitar em você. O Espírito Santo que é plenamente Deus, escolheu fazer morada em nossos corações permanentemente. Irmão, Ele quer morar permanentemente. Ele quer que você diga que a casa é dEle, não é? A gente até canta, não é verdade? Essa casa é sua. Essa casa é sua, não é? Mas será que na prática nós temos entregado aqui, Espírito Santo, toma a chave dessa casa. Essa casa é sua. Essa casa é sua. muda, 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 muda as coisas de lugar, a gente canta, muitas coisas. Mas está na hora da nossa vida ser a canção. A nossa vida tem que ser a canção. O Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus tem que encontrar um lugar perfeito para habitar dentro de nós. O Espírito Santo de Deus tem que encontrar o ambiente perfeito. Ei, o Espírito Santo, Ele não habita em qualquer ambiente. Tem a certeza disso? Tem a certeza disso? Chegou o momento, irmãos, que nós devemos ser a canção. A sua vida tem que ser a canção. A gente canta um monte de coisa que a gente, não é verdade? Não vive. Eu estou nesse pacote também. Eu preciso de consertar isso também. Mas chegou o momento em que a nossa vida tem que ser a verdadeira canção. E que o nosso coração, o nosso Espírito seja um lugar perfeito à habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Você recebe no seu Espírito, com alegria, essa palavra? Essa palavra não vem com um peso de acusação. Essa palavra, ela vem com um peso de libertação. Ele é seu libertador. Ele é o seu consolador, ajudador. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade está tomando conta de você aí agora. Onde você estiver, o Espírito da verdade está tomando conta do seu ser. Ele está entrando para dentro de você aí agora. Ei, você pode sentir isso? Amém? O Espírito Santo está tomando conta do seu coração. E você nunca mais vai se sentir envergonhado. Nunca mais vai se sentir amargurado. Nunca mais vai se sentir como um escravo. Você é livre, querido. E quem te libertou foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus promoveu uma libertação completa no seu ser. Amém? Amém? E Ele te libertou porque Ele quer habitar permanentemente dentro de você. Dentro. Antes Ele vinha sobre. Hoje Ele quer ficar dentro. Ele quer ficar lá dentro. Uh! Olha aí. Ele quer ficar dentro de você. Aleluia! 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 Queridos, 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 vamos avançar. Olha só, foi muito bom. Essa temporada foi excelente. Foi muito bom estar com você todos esses dias. Ganhar a sua atenção para mim é um motivo de muita alegria. Para mim é um grande presente. E nós queremos que não pare por aqui. Nós queremos dar sequência com a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Pampulha. Eu já te falei que a gente te ama. Eu já te falei que a gente ama estar com você. Ama cuidar da sua família. Esse é um projeto de Deus para a sua casa. Esse é um projeto de Deus para restaurar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Não perca. Na nossa próxima temporada, nós vamos ter, assim, nós vamos abrir muita coisa. Nós vamos abrir a palavra e adentrar e deixar o Espírito Santo agir com total liberdade no nosso meio. Então, eu preciso que você esteja conosco. Esteja conosco. Porque a palavra de Deus, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi lançada. E você faz parte disso. Você faz parte disso. Não somos nós que estamos dizendo. Mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque o Espírito Santo pensou em você. O Espírito Santo pensou em você. Amém? Então, na nossa próxima temporada, nós vamos abordar um relacionamento com o Espírito Santo. Um relacionamento pleno, verdadeiro, sincero, honesto com o Espírito Santo. Você é mais do que convidado. Só que nós vamos combinar uma coisa aqui. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo. Eu preciso que você envie esse vídeo para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que fazem parte da sua parentela, do seu oicose. Nós estamos muito felizes por poder fazer parte desse projeto que Deus tem gerado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de seguir a nossa página no Instagram. A gente também está no Facebook. É IBP TV, que está aí nessa era digital. E você faz parte disso. Amém, querido? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Que o Espírito Santo de Deus promova a obra dele na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Amém.